Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Andrade, sou fisioterapeuta. E eu tô aqui nesse canal maravilhoso da VOL pra conversar com vocês sobre o que é dor, né? O que causa dor. Todo mundo na vida já teve alguma experiência dolorosa. Vamos começar, então, pensando no que é a definição de dor. A dor é uma experiência, uma experiência dolorosa que ela pode ter cunho sensorial, origem sensorial ou origem emocional. E a intensidade dessa dor também é variável, de acordo com a experiência, de acordo com o estímulo, de acordo com os fatores pré-existentes na pessoa. Então, definir dor é uma definição muito complexa, mas eu queria que ficasse na cabeça de vocês que ela é uma experiência sensorial e ou emocional. Isso vai ajudar a gente a entender as causas da dor. Hoje em dia, a gente já sabe que a dor, ela não é unicausal, mas multicausal. Existem vários motivos que levam a um único tipo de dor. Existem vários motivos que podem, em somatória, virar e acumular em uma dor, certo? Então, não pense que a dor, ela tem apenas um motivo de origem. Ela tem vários motivos de origem. E quanto mais cronificada fica, mais tempo, né? Então, essa pessoa tem dor, ela passa pela experiência. Ela, quanto mais experiência e convívio com a dor ela tem, mais cronificada essa dor fica. A experiência dela vai ser mais dolorosa e mais causas vão estar colaborando pra isso. Então, vamos pensar em dividir a dor como, ocasionalmente, ela é dividida? Como dor aguda e dor crônica? Dor aguda, então, é aquela dor que tem um início mais insidioso. Ao contrário da dor crônica, que é aquela dor que ela... Não tem uma data exata que ela começou. Ela começou e ela começou devagar, começou lenta, ela não era tão frequente. E, de repente, ela começou a se tornar um pouco mais frequente. A dor aguda, não. A dor aguda é uma dor aguda mesmo. É uma dor que você sabe quando começou. Começou quando eu peguei aquela caixa no chão. Quando começou naquele jogo de futebol, quando eu chutei. Começou quando eu sofri um acidente. Entendeu? Então, é mais fácil de classificar quando se começa. É um início mais certeiro. E já a dor crônica, não. É um início mais enrolado, mais demorado. Você não consegue caracterizar. Foi lá naquela época, mas quando? A gente não consegue falar realmente isso, tá? A dor aguda, a gente consegue perceber que ela tem um motivo muito mais claro do que a dor crônica. É muito mais fácil definir a causa. O que causa a dor? Depende. Essa dor começou quando? Ah, essa dor começou lá em 1900 e bolinha. Não, essa dor começou há duas semanas atrás, quando eu fiz isso. Então, fica mais fácil da gente classificar qual é a causa da dor, certo? Então, a gente tem que ver. Principalmente o tempo que essa dor está persistindo ali. Se com o tempo aumentou a dor, piorou. E o que tem levado essa pessoa a viver com essa dor? Então, vamos pensar que com a dor aguda, a pessoa geralmente não consegue conviver com aquela dor. Ela precisa resolver aquele problema. Ela precisa tomar um remédio. Ela precisa de uma intervenção médica. Ela precisa de uma intervenção até cirúrgica. Ela precisa fazer alguma coisa pra aquela dor. Porque aquela dor é muito intensa. É incômodo. Atrapalha muito. Já a dor crônica, a intensidade, ela é menor. A experiência é maior. Então, ou seja, é por mais tempo. Então, é uma dor tolerável. É uma dor que a pessoa consegue ficar ali, manejando aquela dor. Ela muda de posição, ela toma um relaxante muscular. Ela faz uma caminhada de vez em quando. Ela tenta mudar e tudo mais. Só que ela vai tolerando, tolerando, tolerando. Então, geralmente a dor crônica é mais tolerável do que a dor aguda. E por que eu estou falando tudo isso pra vocês? Porque agora na hora da gente definir o que causa dor, fica mais fácil da gente definir. Vocês concordam comigo na dor aguda? Do que na dor crônica. A dor aguda, fica mais fácil da gente definir o motivo. Então, um jogador de futebol, foi uma lesão muscular. Foi um estiramento. Foi um rompimento. Fibras musculares que se romperam foram fraturas. Tá doendo você na sua coxa, porque você fraturou a sua coxa. Ou o seu osso do fêmur. Você teve um entorce de tornozelo. Você teve uma tendinopatia em supraespinhal no seu ombro. Então, aquilo ali foi o movimento que você fez lá no seu bicho de tênis. E aquele movimento gerou essa dor de forma repetida. Enfim, fica mais fácil da gente definir isso quando a gente está se tratando de dor aguda. Fica mais fácil da gente definir que é um motivo osteomioarticular. Ou seja, é por causa da articulação, é por causa do músculo. Fica mais fácil da gente definir por causa do osso. Já na dor crônica, isso fica um pouco mais chato de definir. Por quê? A gente sabe que apesar de ter também as sequelas de o osteomioarticulares. A articulação está afetando. O músculo está afetando. O osso está afetando. E as partes fisiológicas mesmo, né? Também tem a parte emocional. O controle do estresse, da ansiedade. O convívio familiar, as consequências que essa enfermidade, essa doença, essa dor provocam no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. Então, tudo isso influência dentro da dor e tudo isso, inclusive, pode retroalimentar a dor. Mesmo que a dor, talvez, tenha começado de origem fisiológica. Por isso que a definição de dor é que ela é uma experiência. A experiência sensorial, belisquei, senti ali a dor, parei de beliscar, parei de sentir. Mas ela também é uma experiência emocional. Nossa, tal pessoa está me beliscando por causa que aconteceu isso. Tem toda uma história por trás. Um exemplo bem simples disso, sabe? Só pra vocês tentarem contextualizar e entender que a dor não é só dor. Então, quando você receber o seu paciente, você vai tentar entender, primeiro, se essa dor é crônica, se essa dor é aguda. Qual é o tempo que essa dor está com esse paciente. Se ele consegue definir a causa, o momento quando ela apareceu ou não. E o que essa dor gera nesse paciente. Alguns pacientes se beneficiam da dor. Então, pacientes idosos, quando estão passando por momentos de dor, tem mais atenção dos filhos, por exemplo. Pessoas que estão vivendo, muitas vezes, uma necessidade financeira e precisa de um reembolso, que precisa de algum benefício do governo. Elas precisam estar doentes pra receber esse benefício, pra receber esse reembolso. Então, de alguma forma, as pessoas podem se beneficiar e a melhora daquela dor, muitas vezes sem julgamentos. É de forma inconsciente que isso acontece, a pessoa retroalimenta a dor, que muitas vezes começou física, mas que existem outros fatores que englobam, que acentuam ela, né? Vale lembrar também que a dor, o que causa dor? Pode ser alguma coisa de início rápido, assim, mas nós temos as nossas predisposições, né? Então, pessoas sedentárias, elas têm muito mais tendência a sentir dor e ter uma dor muito maior, muito mais exacerbada. Temos que pensar também na fobia que, às vezes, as pessoas sentem, né? Da dor, do movimento. Então, muitas vezes, as pessoas, elas podem... E se elas estivessem saudáveis, aquele mesmo estímulo não provocaria a mesma intensidade da dor. Então, algo que em uma pessoa causa dor suficiente pra ela continuar fazendo a sua corrida matinal, em outra pessoa faz ela ir tomar remédio todo dia no hospital, por exemplo. Então, o estímulo é o mesmo, mas o corpo que está recebendo é outro. Então, tudo isso influencia no que causa dor. Então, muito difícil a gente definir, né? O que causa dor. A gente tem que pensar o que causa dor naquele paciente. É o estímulo sensorial, é o estímulo emocional, é o estímulo financeiro que aquilo traz, é o estímulo familiar, é o estímulo do trabalho. Então, tudo aquilo, todo o fator psicossocial que envolve essa pessoa vai influenciar na intensidade e na duração dessa dor, né? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro como é importante a gente estudar sobre dor. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que nós vamos ter o prazer de responder vocês. Até a próxima, gente! Tchau!